Com grande alegria que nós conseguimos trazer essa unidade da Cefaz aqui para o nosso município, porque ficou bastante debilitado quando nós perdemos a Secretaria de Fazenda aqui do nosso município. Então, assim que surgiu a oportunidade de nos conveniarmos, nós fomos atrás do João Bosco, que é o da Coordenadoria Geral do Estado, e graças a Deus conseguimos trazer mais essa unidade aqui para o nosso município. A Letícia que esteve à frente dos trabalhos aqui, que é a nossa gerente de tributos, que teve um contato diretamente com o pessoal, e também a anterior Letícia, que foi a Simone, ela que começou a buscar se conveniar, e logo depois a Letícia concluiu. Graças a Deus, né Letícia? É importante a gente destacar, Letícia, que esses trabalhos, eles facilitam a vida aqui da população do nosso município. Sim, com essa oportunidade do convênio que a gente trouxe para o município agora, o pessoal não precisa se deslocar para outros municípios, às vezes até Rondonópolis mesmo, por comodidade, o pessoal teria que se deslocar. A gente trazendo essa unidade para cá, que é um convênio, uma parceria do Estado com o governo, com o município, o governo do Estado com o município, a gente pode proporcionar essa oportunidade para todos os munícipes, a população, os contribuintes que vão estar precisando de futuramente emitir uma nota, precisar de serviço, emissão de guias de transporte. Então, hoje a gente já está disponibilizando pela Prefeitura, pelo município, aqui em frente aos Correios. Bom, ela menciona, a Letícia mencionou alguns dos trabalhos, secretária, mas é importante enfisar também os outros que são ofertados aqui pela unidade. Sim, então, olha, nós teremos aqui os serviços prestados, através da unidade de serviço conveniado, a emissão de notas fiscais, comércio, emissão de declaração de transporte, emissão de CTA, emissão de IPVA, atendimento de alteração e atualização de dados cadastrais, emissão de documentos de arrecadação da Cefaz. Então, são esses serviços que serão ofertados para os nossos munícipes a partir de hoje.